E aí pessoal, tô mostrando aqui ó, acho que vai chover aqui hoje aqui ó, tá formado o tempo aqui ó E aí 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 e hoje é dia três de outubro né é pouco de chuva aqui hoje E aí 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 Oh Eu não tiver o rio Eu não entendo Andromel, Raquinho A mulher e os felinhos Empregunhar a panela Um gulbão eu acho que é muito bom é fofo eu acho que é muito bom eu acho que é muito bom é o que? eu acho que é muito bom é olha pessoal está começando a chover aqui agora agora começa a dar uns pingos aqui agora vai chover mesmo vai descer agora? vai descer agora? aí amoi até o celular olha 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vai lá mostrar lá Aquela árvore A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL